Boa noite, pessoal! Estamos aqui no curso de Piumicina da Unicep, da semana do dia 4, dia 10 de maio. E hoje iremos fazer a correção do nosso estudo dirigido referente à primeira apresentação que será cobrada na avaliação N1. Então, vamos aqui abaixar nosso estudo dirigido, onde teremos nossas questões. Vamos lá! Para tentar fazer o vídeo mais rápido, cite três causas comuns de erros em laboratório relacionado à fase pré-analítica. A fase pré-analítica é a principal fase responsável pelos erros, onde 46% a 68% dos erros estão presentes, sendo que as principais falhas estão relacionadas ao tempo de jejum, a estase venosa prolongada devido ao garroteamento prolongado, flebotomia inadequada, entre outros. Como eu pedi só três, então, já seria o suficiente. Passamos à próxima questão. Explique o que é hemólise e dê exemplos de exames diretamente alterados por este fenômeno. Então, a hemólise é quando ocorre a quebra, a lise das principais células sanguíneas da série vermelha, que é a principal e única, que seria a hemácia. Quando você quebra a superfície da membrana, você libera o conteúdo intracelular para o espaço extracelular. E isso faz com que todos os seus parâmetros bioquímicos também se extravasem, fazendo com que a concentração extracelular seja maior, podendo alterar e muito elevando falsamente estes indicadores. Entre eles, principalmente, a desidrogenase lática, que é uma enzima muito utilizada para processos hemolíticos e pulmonares. O potássio, se você aumentar muito o potássio, um resultado de potássio, o médico pode agir, fazer uma intervenção, fazendo com que esse potássio baixe mais do que seria necessário. Então, por isso que é importante não realizar exame para dosagem de eletrólitos, principalmente o potássio, caso ocorra essa hemólise. Porque o potássio, se ele estiver em nível muito alto ou em nível muito baixo no organismo, a correção é necessária para evitar arritmias. E se essa correção é falsa, você pode provocar essa arritmia a este paciente. TGO e TGP também são enzimas relacionadas à lise da hemácia. Passando para a próxima pergunta, temos aqui o tempo de jejum prolongado. Pode interferir na análise da glicemia? Sim, ele pode interferir da seguinte forma. O padrão para a dosagem da glicose, para fins de diagnóstico de diabetes méritos tipo 2, seria 8 horas de jejum. Se você faz um jejum prolongado acima de 8 horas, nosso organismo ativa reservas de glicogênio presentes tanto no músculo quanto no fígado, fazendo com que ocorra picos de glicose. Assim, uma glicose dosada com 8 horas de jejum pode ser menor do que uma glicose dosagem, através da dosagem realizada com superior a 12 horas de jejum. Então, isso aí pode alterar o seu diagnóstico. Questão número 4. Exemplifique casos onde parâmetros de gênero e idade interfere entre exames laboratoriais. Com relação a gêneros, nós temos principalmente os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais masculinos e os hormônios sexuais femininos. Esses hormônios, quando eles podem estar presentes em ambos os gêneros, porém, quando um hormônio presente, típico da mulher, está presente em grande quantidade no homem, pode significar uma doença que, dependendo, pode ser, sim, um sinal de uma neoplasia, por exemplo. Então, é uma desregulação hormonal grave que necessita um reparo, uma alteração medicamentosa nesses hormônios para alterar o feedback que controla estes parâmetros. Com relação à idade, posso citar um exemplo aqui que seria de uma enzima chamada fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, em adultos, ela tem uma concentração bem menor do que em crianças, porque a fosfatase alcalina, na criança, ela está relacionada ao processo de síntese óssea que está ativo na criança. Já no adulto, não existe esse processo de síntese óssea. Então, quando ela está alterada no adulto, ela já refere-se a alterações hepáticas. Então, na criança, a fosfatase alcalina tem níveis bem mais altos que em adultos, sendo que estes níveis na criança é considerado normal. Bom, passamos aqui à próxima pergunta. Qual a relação entre o tabaco e álcool na alteração direta exames laboratoriais? Primeira coisa, vamos falar sobre o tabaco. O tabaco vai agir na hemoglobina, na ligação desta hemoglobina ao CO₂, na formação de carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina é uma estrutura química mais estável e a hemoglobina tem uma afinidade muito maior ao CO₂ do que ao oxigênio. E como que o organismo vai compensar este fato? O organismo vai produzir mais hemácias, logo, o hematócto vai subir, o hematócto subindo, a circulação vai ser dificultada porque vai ficar congestionado os vasos com o aumento substancial destas hemácias, pode se formar uma estase sanguínea que irá desencadear trombos, daí a maior facilidade destes fumantes em ter acidente vascular provocado pelo aumento de hemácias circulantes. Então, geralmente, fumantes têm um hematócto mais elevado que é uma reação a essa ligação excessiva da hemoglobina ao CO₂ e baixa ao oxigênio. Com relação ao álcool, nós temos o álcool como uma substância chamada indutor enzimático, que ela age sob enzimas microsomais do fígado, principalmente o citocromo P450, que é responsável pela biotransformação de substâncias exógenas, que vêm de fora do nosso organismo. E quando o álcool começa a fazer essa indução enzimática, produz substâncias tóxicas que vão afetando gradualmente as células hepáticas. Então, as enzimas que são marcadores hepáticos e do ramo biliar, eles passam a ter alterações, ficam aumentados, tipo gama-GT, TGO-DGP, LDH, gastrina, entre outros. Este seria um exemplo. Passando para a próxima questão, questão de número 6. Qual a relação clínica entre o período de coleta da amostra com o ciclo circadiano de um paciente? Bom, o nosso organismo, quando ele dá um start, ele libera alguns hormônios. Ele começa a se estartar, na verdade, através da liberação de hormônios, que são hormônios circadianos, que eles são liberados em determinados horários do dia para ativar o metabolismo geral desse organismo. Entre esses hormônios, nós temos principalmente o cortisol, que vai regular o metabolismo glicêmico, e o ACTH, que é a adenocorticotrofina humana, que vai regular a liberação das catecolaminas, principalmente. Então, quando o dia amanhece, o organismo já pressente que ele vai ter a necessidade de se ativar, então, começa a liberar esses hormônios e todo o metabolismo começa a ser crescente. O interessante é você fazer a coleta do sangue durante a fase basal da liberação desses hormônios para você ter resultados mais significativos frente a determinada demanda. Partindo para a próxima questão, questão de número 7, qual a relação clínica da interação de medicamentos junto a exames laboratoriais? Depende do medicamento. Cada medicamento pode ter uma relação direta na interferência de exames laboratoriais. Por exemplo, medicamentos que induzem a inibição enzimática, eles vão ter um efeito similar ao óculos. Então, eles podem fazer com que algumas enzimas sejam alteradas durante a utilização desses medicamentos. Algumas vitaminas, por exemplo, que são lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, se você tomar elas em excesso, ela pode causar uma hepatite tóxica, fazendo também que eleve esses índices de enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama GT. O uso de anticoagulantes, ele vai inibir fatores de coagulação agindo diretamente sobre fatores de via intrínseca, como o TTPA, quanto fatores de via extrínseca, que seria o TAP. Esses fatores de coagulação, estando baixos, é desindicado a procedimentos cirúrgicos. Então, tem que se parar o medicamento para posteriormente repetir o teste e verificar uma boa atividade mínima. Bom, são só exemplos. Vamos a mais uma pergunta. Qual a relação clínica da prática de atividades físicas próximo à coleta de exames laboratoriais? Bom, a prática de atividades físicas vai agir de dois modos. O primeiro modo seria através da ativação dos hormônios de cerca de anos, como eu já falei anteriormente. Cortisol e a CTH vai aumentar o nível desses hormônios e o metabolismo vai ser acelerado. Em segundo momento, ela pode, essas atividades físicas, dependendo da intensidade, ela pode causar um estresse muscular e esse estresse muscular liberar enzimas específicas do músculo, principalmente a creatina ou fosfoquinase, conhecida também como CK, que é um marcador de inflamatório ou de lesão da musculatura estriada esquelética. Além disso, o estresse físico provocado pelo exercício intenso, ele pode causar um quadro de desidratação transitória. Então, alguns eletrólitos podem estar diminuídos, principalmente sódio e potássio. Então, hoje, atualmente, com a diminuição do nosso tempo útil para realizar nossas atividades que nos dão, vamos dizer assim, prazer, sentido à vida, nós acabamos por acordar muito cedo para a prática de exercício e dar conta do nosso trabalho, da nossa vida. E, muitas vezes, essas pessoas fazem exercício físico muito cedo e logo em seguida vão ao laboratório fazer exame pensando que vai dar tudo certo. Pelo contrário, a prática de exercício físico pode ter uma alteração direta em diversos analitos no laboratório clínico. Tá certo? Então, é completamente desindicada. Passamos à próxima pergunta. Pergunta de número 9. Quais as recomendações referentes à análise utilizando o sangue venoso e o sangue arterial? Bom, o sangue... Deixa eu só achar o slide aqui. O sangue venoso tem uma maior concentração de CO2. Ele é um sangue mais estático e ele é o sangue padrão para a realização dos mais diversos exames laboratoriais. O sangue arterial tem uma maior concentração de oxigênio. Ele tem um padrão com uma maior pressão hidrostática devido à contração da musculatura endotelial fazendo com que ele seja contraindicado principalmente para culturas sanguíneas. Mesmo por causa que a concentração de oxigênio não é apropriada ao cultivo de bactérias anaeróbias e microaerófilas. Então, seria mais indicado para a hemocultura sangue venoso. O sangue arterial vai ter uma grande aplicação na análise chamada gasometria arterial. Onde, entre os parâmetros que essa análise vai dosar, seria a saturação de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de dióxido de carbono, a dosagem do bicarbonato, que é um tampão relacionado ao pH sanguíneo. Então, este exame deve ser feito preferencialmente em sangue arterial. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 10. Como deve ser classificada uma boa amostra clínica? Bom, uma boa amostra clínica, em primeiro momento, é uma amostra coletada sob condições normais. Aquele paciente que fez o jejum adequado, aquele paciente que respeitou o seu ciclo circadiano, a coleta realizada com um garroteamento não prolongado, evitando a formação de hemólise, sobretudo, um bom atendimento, com um bom cadastro e identificação adequada dessas amostras. Todos esses são parâmetros indispensáveis a uma boa amostra clínica, que vai ter um impacto direto nas análises futuras. Vamos lá para a próxima questão. Cite três critérios utilizados como parâmetro para a rejeição de amostras laboratoriais. Isso é justamente tudo ao contrário. Se você não faz uma identificação adequada do tubo, abreviando caracteres, você tem um risco de troca de amostra. Se você faz um garroteamento prolongado, você causa um risco de hemólise nessa amostra. Se você não sabe a função dos aditivos que contêm em tubos, você corre o risco de colocar a amostra biológica em um aditivo que é não recomendado para um determinado tipo de amostra. Então, essas são as principais falhas que podem ocorrer, que podem levar a uma rejeição de amostra. Explique a principal interferência dos microcoágulos relacionados ao teste de coagulometria e ao teste de hematologia. Aos testes hematológicos. Deixa eu achar o slide aqui para vocês. Então, os microcoágulos têm justamente interferência principal nesses dois parâmetros. Se você tem microcoágulos presente no tubo com aditivo citrato, que é indicado para análise de coagulometria, significa que a cascata de coagulação foi previamente ativada dentro desse tubo in vitro. Logo, você, quando for aferir tanto os fatores de coagulação de via intrínseca quanto os fatores de coagulação de via extrínseca, você vai ter uma diminuição, porque já foram parcialmente consumidos. Com relação aos exames de hematologia, o principal elemento que sofre a ação da presença de microcoágulos nessa amostra seria o elemento figurado, plaqueta, que faz parte da hemostasia primária. Se você tem microcoágulos, possivelmente essas plaquetas foram sequestradas pela fibrina, fazendo com que a sua quantificação seja falsamente diminuída. Então, você vai ter, possivelmente, uma falsa plaquetopenia. Certinho? Passando para a próxima pergunta capciosa. Explique como a hemodiluição pode interferir nas análises laboratoriais. Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão muito importante, porque a hemodiluição, o laboratório fica praticamente cego, porque você não consegue identificar um desvio visível na qualidade dessa amostra. A hemodiluição ocorre quando você faz a coleta do sangue no mesmo leito vascular onde está sendo infundido alguma substância, seja um soro, seja um medicamento. Então, todo o leito vascular deste membro estará comprometido. Se você colher o sangue desse membro, você corre o risco de realizar a hemodiluição. E essa hemodiluição vai causar uma diminuição falsa de todos os parâmetros que são eventualmente analisados neste sangue. É muito perigoso e muito prejudicial ao paciente e ao laboratório, claro. Passando aqui para a próxima, cite dois exemplos de exames laboratoriais que devem ser respeitados os critérios de fotossensibilidade. Então, nós temos aqui dois principais exames. Um deles seria a bilirrubina, que é um pigmento que pode ter origem tanto da hemólise sanguínea quanto do metabolismo hepático, sendo, respectivamente, a bilirrubina indireta da hemólise sanguínea e a bilirrubina direta do metabolismo hepático. E esse analito é um analito altamente fotossensível. Então, quando for dosar a bilirrubina, o sangue deve ser previamente protegido da luz. Outras dosagens também que devem ser protegidas da luz são a dosagem de vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina A, vitamina E e vitamina K. São todas dosagens de vitaminas fotossensíveis que devem ser protegidas da luz. Passando para a última e não menos importante pergunta, levando em conta que utilizamos na prática do laboratório de pequeno porte, apenas tubos de citrato, EDTA e tubo geoativador. O laboratório de pequeno porte basicamente utiliza só estes três tubos. Qual a ordem correta para preenchimento desses tubos em uma coleta utilizando seringa e em uma coleta utilizando o vácuo? Primeiramente, estes tubos a vácuo são próprios para a coleta a vácuo, como diz o próprio nome. Porém, alguns laboratórios não têm o sistema de coleta a vácuo. Coleca o seringa, abre este tubo de forma manual e aonde você depois coloca a amostra biológica. Durante o procedimento de coleta a vácuo, existe uma ordem correta que se deve colocar os tubos, que deve ser esta a ordem. Como nós colocamos na questão apenas três tubos, que seria o tubo azul para coagulometria, o tubo vermelho para dosagem e o tubo roxo para hematologia, a ordem seria tubo azul com citrato, tubo com gel ativador de coagulação vermelho para sorologia, tubo roxo com anticoagulante EDTA para análises hematológicas. Quando você faz a coleta já com a seringa, você não tem o sistema vácuo, então, você tem que destampar o tubo e fazer a transferência manual dessa amostra da seringa para o tubo, aí nós damos preferência aos tubos contendo anticoagulante, sendo que o primeiro tubo deverá ser o tubo azul, porque a partir do momento do garroteamento e da punção, nós já disparamos as cascatas de coagulação. Então, para evitar o consumo de fatores de coagulação, o primeiro tubo a ser preenchido deve ser o tubo citrato, seguido do tubo de hematologia, para evitar a formação de microcoágulos que vão sequestrar as plaquetas, e, por último, o tubo de dosagem. Bom, pessoal, o primeiro questionário foi esse. Espero que tenham gostado. Digo a vocês que tenham bons estudos e até a próxima. Valeu, falou, tchau!